Hoje, sábado 23 de março, foi dia letivo aqui no calendário da universidade. Encontramos uma situação não normal neste dia de sábado. O que é que aconteceu? Quando os professores chegaram hoje pela manhã, encontraram o prédio todo aberto, não tinha nenhum funcionário presente. Já são mais de 11 horas neste momento, os professores já foram embora. Não apareceu durante este período nenhum funcionário para fechar o prédio. E o que é que vamos fazer? Eu, juntamente com a colega Rosa e Elma, estamos fechando alguns pontos do prédio, já que algumas chaves foram encontradas, para que não aconteça um ato de vandalismo aqui e posteriormente a culpa venha a cair em cima de nós alunos. Quero deixar aqui esse pronunciamento de indignação, por quê? Porque o que está acontecendo é simplesmente um ato de negligência, já que tem vários funcionários agregados, funcionários municipais agregados aqui, para dar seus expedientes e hoje, como dia letivo, deveriam estar todos presentes, mas o que aconteceu não foi nada disso. Por sinal, vieram, deixaram tudo aberto e foram embora. Você vieram, né? E a gente está indo embora neste momento, está ficando algumas salas abertas, pelo fato de não termos encontrado todas as chaves necessárias. Então, estão sendo fechadas algumas salas, o laboratório de informática. Agora, a secretaria vai ficar totalmente aberta, já que a chave não está aqui. Se acontecer algum roubo aí, alguma coisa desaparecer, já está tudo avisado. Simplesmente ficou aberto porque não apareceu nenhum funcionário para fechar e os alunos que aqui estão presentes conseguimos fechar parcialmente, porque não se tem fechado. Então, quero deixar essa fala aqui, simplesmente, isso é uma falta de responsabilidade pelos funcionários aqui agregados, no núcleo da UER. Está instalado no PCI, aqui no conjunto com o Núcleo, e as palavras que eu quero dizer são essas, simplesmente palavras de indignação. Muito obrigado. Obrigado.